Bom dia a todas e todos, gostaria de cumprimentar toda a mesa aqui em nome dessa guerreira e brasileira Dirce, como é que ela é forte, nem as armadilhas da cadeira derrubam ela. Vou cumprimentar todos aqui, cumprimentar também com muito prazer e orgulho o nosso prefeito Catarino, que está completamente empenhado em resgatar essa memória e a importância do que foi Trombas e Formoso, cumprimentando o nosso secretário, cumprimentar o Marcos de Alacorte em nome da Associação dos Anistiados, parabenizar a Nigo que tem feito trabalho fenomenal, você toda a equipe viu e cumprimentar todos vocês que deixa, mostra com a presença de cada um e cada uma que aqui estão, mostra o quanto esse assunto precisa ser tratado e conversado. E aqui nós temos, além de muitos estudantes, não é isso? Que eu tenho certeza, muitos amigos, nós temos aqui também a presença do movimento que luta pela terra hoje, tem aqui o Alair da FETAEG, que está aqui, tem companheiros do MST, da FETRAF, da CPT, diversos outros grupos que estão interessados e que nós precisamos tratar desse assunto. Nós temos também agentes públicos que se dedicam a tratar dessa questão, promotores e diversos outros que estão aqui. Amigos, amigas, as palavras serão breve. A nossa discussão sobre Trombas e Formoso, junto da Comissão Nacional da Verdade, que daqui a pouco se instala, ela cumpre o papel, comentar o meu amigo Arão, está aqui, né Arão? Está aqui sempre encontrando, nós, ela cumpre o papel muito importante, porque na verdade, e eu dizia agora há pouco ali na imprensa, a ditadura não acabou. Ela acabou em alguns aspectos, mas em outros ela continua mais viva até, porque aqui na Comissão de Direitos Humanos, por exemplo, da Assembleia Legislativa, nós já temos relacionado e tem um incidente deslocamento de competência correndo no STJ, que é a federalização de investigações e de julgamento de pelo menos 39 graves crimes de violação de direitos humanos de 2000 a 2012, onde relaciona 42 pessoas desaparecidas após algum nível de abordagem policial, caso do Parque Oeste Industrial, Frei, o Parque Sassatelli está ali escondidinho. Então, nós temos que tratar essa questão. As abordagens que hoje ainda são aceitas no sistema policial, a forma de investigação, isso tudo está presente. E está presente porque nós não conseguimos passar a limpo e punir os torturadores que fizeram o que fizeram com o Brasil naquele período grave e duro da ditadura civil militar. Isso é responsabilidade que nós entendemos de todos. Nós não podemos imaginar que esse país vai conseguir acertar com o seu passado, enquanto jogar para debaixo do tapete esses graves crimes que até hoje colocam todos nós preocupados. Ao mesmo tempo, a Assembleia Legislativa, ela sente obrigada e compelida a emanar com todos aqueles que querem passar a limpo esse período, porque essa casa perdeu um deputado. O deputado José Porfírio estava no exercício do legítimo mandato e, no entanto, todos viram agora há pouco o filme que conhecem essa realidade. E é necessário que esse movimento não se acabe somente no período, nesse processo da Comissão Nacional da Verdade, até com seus limites, que nós achamos que deveriam ser extrapolados, devem ser extrapolados pelo interesse e pela consciência da sociedade. Então, nós estamos aqui participando e colaborando nesse processo, integrando todo esse grande movimento de passar a limpo o Brasil. Esperamos que a Comissão Nacional da Verdade do Estado de Goiás, recentemente indicada, que ela atinja os objetivos e o que depender da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, nós faremos a nossa parte. Com certeza. Até porque nós entendemos que não é algo apenas de acertar o passado, como disse, mas consertar o presente que nós temos hoje, tão distorcido, onde a violência, nós perdemos mais de 50 mil vidas no Brasil. Estava ontem, ontem em Jatai, debatendo a segurança pública e desmilitarização e peguei um dado que me assustei. Lá, uma cidade com menos de 100 mil habitantes, 80 homicídios do ano passado. Isso é 8 vezes mais do que a taxa de homicídio de São Paulo. E logo em seguida, pessoas me falaram de tortura e pressão de agentes policiais da região para poder resolver problemas. Então, urge uma nova segurança pública, um novo modelo, mas que não será conquistado se nós não passarmos a limpo esse período, que ainda influencia o aparelho de segurança do Estado, dos Estados, não só aqui em Goiás, mas os outros também, e que repete essa prática diária. Então, quero parabenizar a todos. Contem com a Comissão de Direitos Humanos. Nós estamos aqui hoje o dia todo para podermos passar a limpo esse período e fazer, às vezes, aqui, quero até me perdoem não ter falado antes, mas dizer a vocês, a presidência da Casa, deputado Helder Valim, recepciona todos e todas, estou aqui representando também o deputado, dizer que a Assembleia tem a determinação de levar esse debate adiante e nós vamos, eu peço a todos que registrem na TV Assembleia alguns depoimentos que queremos, viu Marcos, para poder reproduzir esse debate e essa vivência aqui hoje, ao longo da TV Assembleia, neste ano, ano que vem, que nós entendemos que esse debate não pode parar. Então, nós ficamos entusiasmados, sejam todos bem-vindos, todos bem-vindos e ditadura nunca mais. Muito obrigado. Obrigado.